Na Barca do Coração Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com o escuro véu o horizonte de tuas esperanças e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer que dia, lembra-te. Caía tarde e a multidão ainda estava reunida na praia. Desde que o sol surgira, Jesus atendera as incontáveis súplicas daqueles que o buscavam. Mãos e lágrimas roçavam-lhe o rosto e a túnica, antes tão limpa e alva. Estava agora toda manchada de lamentos. Finalmente, chegar às margens do lago, vencendo a dor e as tristezas dos sofredores. Aqueles que o viram deixando atrás de si um rastro confortador de estrelas perguntavam-se. Quem será este homem a quem as dores obedecem? O céu acendia as cores da noite quando a barca de Pedro recolheu preciosa carga. Jamais Jesus mostrara na face sinais tão evidentes de cansaço. Acomodado sobre uma almofada de couro, sua majestosa cabeça pendeu sobre o peito, como um girassol real, despedindo-se ao poente. Seus lábios deixaram escapar um longo suspiro antes de adormecer. Seus amigos pescadores não ousaram perturbar-lhe o merecido sono, manejando remos com cuidado, auxiliados pelos sussurros de doce brisa. O lago de Genezaré assemelhava-se a gigantesco espelho de prata ao luar, tranquilo e sereno, como o mestre adormecido. Faltava pouco para completar a travessia, quando tudo transformou-se. O tempo irou-se sem aviso. Adensadas, as nuvens de gás e leve tornaram-se tenebrosa tempestade, e o lago esqueceu a calmaria, encrespando-se, açoitado pelo vento. Para a barca, vencer a tormenta era como lutar contra vigoroso e invencível Titã. Pedro usou toda a sua força e sabedoria nos remos, gritando ordens que se perdiam entre as gargalhadas dos trovões e dos relâmpagos. Os discípulos assustados correram a acordar Jesus, que ainda dormia. — Mestre! — exclamaram em coro desesperado. — Perecemos! Jesus, assim desperto, levantou-se prontamente, equilibrando o corpo cansado, muito ereto, apesar da barca que por pouco não naufragava. Sua majestosa silhueta parecia estar envolta em misteriosa luz, quando ergueu os braços ordenando a tempestade. — Calai-vos! E voltando-se para os amigos, — Acalmai-vos! — Homens, onde está a vossa fé? Os ventos emudeceram, e o lago baixou suas ondas, aplacado por um misterioso imperativo. Os discípulos olhavam-se num misto de surpresa e alívio. Envergonhados, voltaram-se para os remos. No compasso ritmado avançava a barca, ao compasso do coração daqueles homens que se perguntavam. — Quem será este homem a quem os ventos obedecem? — Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer — Que dia! Lembra-te! Acorda a mensagem do Cristo adormecida em ti e acalma-te. — A mensagem do Cristo adormecida em ti